Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Eu tô aqui na Casa da Roça hoje, que nós vamos preparar as caminhas pros cachorros. Essas caminhas, elas vão ser feitas de pneu... Tô enrolando a língua hoje, gente. Eu tô numa canseira, já aguentei todas as plantas, tô ajudando a carregar saco de coisas, aqui pra obra, ele tá lá mexendo com concreto e eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês da caminha. Elas vão ser feitas de pneu e esses pneus vão ser colocados dentro do canil. Então eu quero ensinar vocês a fazerem essa caminha, porque pneu a gente encontra direto na rua e é um material muito resistente, vai ficar longe do chão, vai proteger eles no frio e, gente, fica uma gracinha. Então eu vou virar a câmera agora e mostrar pra vocês como é que faz, tá bom? Bora lá, então. Ó, pessoal, o pneu tá aqui já. Então nós vamos pegar esse pneu aqui e vamos já levar ele pro lugar certo, tá? Coloquei ele aqui fora, tá ventando super. Então tem duas maneiras da gente fazer a caminha. Fazer a caminha do jeito que ele tá aqui, nós vamos colocar uma madeira aqui embaixo, mas primeiro nós vamos passar uma tinta. Pra um pneu assim, você vai gastar uns dois vidros desse daqui, tá? Se você quiser pintar com pincel é mais econômico. A outra maneira é recortar essa parte aqui, essa borda, pra cachorros maiores. Ou simplesmente arrumar um pneu maior, lógico. Então vamos começar a pintar. Então, pessoal, já gastei meu primeiro spray, já dei uma adiantada no vídeo, pro vídeo não ficar muito comprido. Agora eu vou dar uma segunda mão. A parte de trás, ela vai ficar no chão. Então a gente não precisa pintar, tá? Vamos pintar só as laterais e a parte de cima. Porque depois a parte de dentro a gente vai forrar com uma almofada. Vou continuar pintando aqui e já volto com vocês, tá? Pronto, pessoal. Olha, já tá com fundo. Agora a gente vai colocar um almofadão aqui dentro e tá pronto. E aí Música Música